Em noite de alegria, em noite de festa aqui na comunidade da Vila da Paz, o João Monteiro, ele visita a comunidade, visita a associação em uma data festiva. Esse final, nos apagar das luzes de 2022, é uma mudança de chave, tanto na cultura quanto nas perspectivas da sociedade hoje. O que é que você tem a dizer sobre tudo isso, João? Bom, a gente fica feliz porque hoje a gente sabe que nós já começamos a respirar novos ares, ares que não estão tão pesados de ódio, de racismo, de intolerância. E quando a gente chega aqui em Limoeiro, visitando o Instituto, e que a gente vê a presença desse povo participando, essa esperança se desdobra, porque a gente sabe que essas pessoas estão acreditando nesse trabalho, e estão fortalecendo esse trabalho também. Ô João, a gente sabe do teu corre-corre, do teu trabalho, é todo voltado, não só à cultura negra, mas também na informação correta sobre ancestralidade. O que trazer em uma fala positiva para essas pessoas que estão aqui na comunidade, e também para essas pessoas que estão nos acompanhando hoje? Bom, quando a gente fala sempre na formação e na informação, porque informação e informação são dois elementos, duas estratégias de empoderar as pessoas, de fortalecer as pessoas nos seus espaços. E as pessoas da Vila da Paz, como qualquer outra região periférica de qualquer cidade, ela precisa ser empoderada. E para a gente empoderar essas pessoas, a gente tem que valorizar principalmente o passado dela, a ancestralidade delas, o que se passou ali, as histórias que são contadas e recontadas pelos mais velhos. Então, a gente tem que, eu acho que é um ponto principal e crucial de fortalecer a dignidade dessas pessoas. Porque todo mundo que tem uma família, ou tem já uma estrutura social, um equilíbrio dentro da sociedade, se apega a essa coisa do seu passado. Hoje eu sou médico, sou engenheiro, porque meu pai me ensinou, minha avó me ensinou. Então, nem todo mundo teve acesso a um pai, uma avó, ou uma avó que deu força. E essas pessoas da periferia são esse tipo de pessoas que nem todo mundo teve para passar, que a gente só passa o que a gente tem. Então, por isso mesmo que as políticas públicas, para essas periferias, elas são importantes e necessárias. E políticas públicas vão empoderar, que vão fortalecer essas pessoas com essas informações, as informações que elas mesmas circulam e que muitas vezes não dão atenção e força às próprias histórias, porque não entendem, não entende-se enquanto um ator dessa história. Bom, o Instituto Nossa Senhora da Paz, ele faz âncora trazendo essas pessoas para essa ancestralidade, pelo menos para aprender um pouquinho da sua cultura. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aqui é um espaço ancestral. A própria história desse prédio tem uma força ancestral aqui. As irmãs que quando chegaram aqui, chegaram na intenção de empoderar a comunidade, de fortalecer a comunidade com a educação, com o ensino. Então, assim, o Instituto hoje está refazendo os passos das irmãs que chegaram aqui e empoderar essas pessoas da comunidade. Tá certo, João. Muito obrigado pelas suas informações. Já que nós estamos no finalzinho de 2022, uma mensagem positiva para 2023? Sim, 2023 vai ser tudo de bom, né? Vamos começar o ano com o pé direito, mas com o pé esquerdo também, né? Os dois juntos, né? Fortes, vincados, né? Vamos começar o ano com mensagem de paz, né? Amor, né? É realmente cuidando, um cuidando do outro, né? Que é importante isso. A gente cuidar das pessoas, né? Porque o retorno disso é um retorno muito gostoso. Música